Se a nossa verdadeira vida é espiritual e que no mundo espiritual nós podemos ver melhor nossas falhas e compreender, a vida da Terra também não existiria sem a vida espiritual. Porém, a vida espiritual não precisa da vida material. Como conciliar essa questão? Ah, pois é. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, quando a gente toma André Luiz na primeira das obras que ele escreveu, O Nosso Lar, quem é André Luiz naquela obra? Nossa! Um espírito sofrível, com uma série de falhas, muitas deficiências morais, problemas de todas as ordens, que justificaram, inclusive, um tempo razoável de permanência no umbral, etc. Mas aí você vai acompanhando André Luiz nas várias obras, você está vendo que ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Quando a gente observa ele na frente, gente, e nem parece mais aquele cara que a gente viu no primeiro livro. Então, houve uma evolução nele. Então, ele evoluiu? Parece que sim, não é? Mas eu não tenho certeza se ele cresceu. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Para ter certeza, encarna para ver. Quer saber se você ganhou alguma coisa em termos de evolução? Encarna. Por isso que os espíritos temem tanto a encarnação. Porque não é para qualquer um a coragem de dizer assim, eu vou fazer um mergulho no meu inconsciente para acordar só com aquilo que eu verdadeiramente sou. Você está num mundo espiritual pleno de tudo. Não, mas eu sei, eu sei como é que é. Lá eu sei. Então, vem. Dorme o teu consciente para acordar só com o teu inconsciente e confia em nós. Nós vamos cuidar de você lá, mas você vai ter que ouvir a gente. Vai, cara. Você está bem. Você está bem alicerçado de valores. Não, mas eu não quero ir. Eu quero ficar do lado de cá. Você não quer ir? Então, você não vai, porque a vida verdadeira é essa. Só que você não vai ter certeza se você mudou. Nunca. Não vai. Mas daqui a uns séculos você vai poder dizer não, isso aí realmente eu conquistei. Eu sinto que eu conquistei. Mas para você ter certeza de que você mudou, a carne é o melhor caminho. Porque você apaga o que você tem consciente de valores e vai ficar só com o que de fato você é. Quando você despertar na carne, quando você acordar do lado de cá, você pode dizer isso é o âmago do meu eu. Porque aquilo que eu pensei que eu fosse apagou quando eu dormi. Mas esta parte de mim estava tão verdadeiramente viva que nem com o esquecimento do passado isso apagou. Pense que você apagou seu nome, o lugar onde você viveu, as línguas que você falou. Apagou um monte de coisa. Mas os propósitos, se eles estavam realmente acesos dentro do seu eu mais profundo, não apagou. Essa é a prova daquilo que mudou. Porque se a gente faz uma promessa lá e diz, não, esse cara que me roubou, que me enganou, que levou minha esposa, me jogou no manicômio, roubou tudo o que eu tinha e me tornou um louco, e eu morri sozinho, chagado, eu perdoei. Porque aquilo é uma bobagem, gente. O que é o bem material? Não é nada. O que é uma existência terrestre? Não é nada. Olha aqui, nós estamos juntos, perdoeia. Até que era ele como meu irmão. Reencarna para ver. Porque quando reencarnar, todo esse raciocínio que eu fiz, ele morre. E fica só o que de fato eu sinto por aquele que eu chamo hoje de meu irmão. Se eu não conseguir ter harmonia com ele, é porque de fato a gente não se harmonizou de verdade. Então, a vida verdadeira é a vida espiritual. Mas só a reencarnação é a prova cabal da evolução do espírito. Então, André Luiz, que nos aguarde. Eu quero ver ele do lado de cá e não do lado de lá.